Sim, o metal progressivo ou prog metal como preferir, já tinha suas raízes fincadas há muito tempo, com bandas como Fate Swirling e Queensryche, que solidificaram o estilo nos anos 80. Mas o Green Theater foi aquela banda que mostrou ao mundo que a mistura entre heavy metal e rock progressivo poderia transcender as barreiras de um nicho específico e atingir proporções nunca vistas até então. Quando o segundo álbum da banda, Images and Words, de 1992, inicia a aula sonora, com a música Pull Me Under, fica claro que o metal progressivo nunca mais seria o mesmo a partir de então.